No site do Sebrae Paraná, os interessados vão encontrar muitas informações sobre o evento que já teve sete edições anteriores e que vem se adaptando aos novos tempos, como explica Juliano Lima, consultor de negócios do Sebrae Paraná. Quando o evento surgiu, ele era um encontro estadual de startups, não era nem Conecta PR, era outro nome. E no decorrer, ao longo desses anos, dessas edições que foram realizadas, a gente fez uma mudança, foi inserindo mais públicos e não apenas o olhar das startups. Então hoje, tanto que o nosso slogan em 2021 é diversidade de olhares que aceleram o crescimento, porque a gente está tendo uma abordagem para todos os públicos, todas as empresas com perfil inovadores do Estado. O evento tem quatro pilares principais, levando sem conta a diversidade de público. São os pilares que a gente está se baseando, os quatro macro temas que a gente está se baseando para a produção do conteúdo do Conecta. Então, um com foco nas startups e nas empresas inovadoras, onde a gente está denominando presente, eficiente e crescimento à vista. Um com foco em apresentar para essas empresas ferramentas inovadoras que possibilitem a eles a evolução, que dê agilidade nessas práticas de inovação. Um com foco na geração de resultados, ou seja, como que as empresas trabalham e definem estratégias de impacto que geram resultados dentro dos seus negócios. E um com foco na diferenciação, na originalidade, ou seja, na multiplicidade das pessoas. A programação conta com muitos temas e palestrantes. O SEBRAE criou uma plataforma onde todo o conteúdo estará disponível. A inscrição é gratuita. Dentro dessa plataforma vai haver quatro espaços. Então, um espaço que é o palco principal, onde as palestras principais irão ocorrer de forma ao vivo. Essas serão palestras ao vivo, né? Então, Facundo Guerra, o Conde Zila, o Ricardo Wagner e o Rick Ribeiro, esses serão os palestrantes principais que estarão ao vivo no Conecta. E as demais palestras, a gente vai disponibilizá-las de forma assíncrona. Ou seja, nós temos uma grade de programação ao horário que essas palestras estarão entrando no ar. Isso vai estar disponível, essa grade vai estar disponível dentro da plataforma. Então, tem todas as informações necessárias lá. E as pessoas vão poder escolher, quem estiver acompanhando o evento, vai poder escolher qual conteúdo ele quer assistir.